E aí, irmão Zé da Roça, quais são as boas novas? Ai, Moadios, são tantas, né? Mas eu vou mostrar para você aqui, ó. Cada dia que passa, aparece mais tipos de creche. Vou mostrar para você, Argun, através dessa música. Meu amigo, irmão Adilson, contigo quero falar De todo tipo de crente que nesse mundo está Tem crente de Suar Norte, do Iapoque ao Chuí Tem crente que vai para o céu e outros vai ficar aqui Tem crente de todo jeito e eu não quero nem pensar Mas se não se converter, lá no céu não vai entrar O que eu falo com você que Jesus está pra voltar Tem crente de todo tipo, Argun, quero relatar Tem o crente grandão que não quer se humilhar Tem o crente relógio, esse eu relato agora Ele vive reclamando e está triste toda hora Quando encontra com o irmão, ele diz Irmão, seis horas É, irmão, seis horas pro mim Seis horas, hein? Meu cara, irmão Adilson, eu sou homem sim pra sim Nasci no interior, na cidade de Itaiumim A coisa que me entristece é ver o crente manequim Tem o crente brigão, parece boxeador Vive espancando os fios, pra mulher é um terror Ele não paga o que deve, parece que desviou Tem o crente preguiça, sua vida é um terror Nunca trabalhou na obra, põe a culpa no pastor Sua vida é um fracasso, sua fé já esfriou Tem o crente gavião, aquele paquerador Paqueirou todas as moças, com nenhuma se casou Ó pastor, tome cuidado com o irmão beliscador Tem o crente linguarudo, língua de mata bicheira Se não refreiar a língua, tá na igreja é bobeira Ó irmão, Deus não agrada de pessoas fofoqueira Meu irmão, tome cuidado com o crente santão De santo ele não tem nada, só quer fazer divisão O que eu falo com vocês, que Deus não gosta disso não Meu querido irmão, há disso e eu paro com a prosa agora Falo a toda essa gente, falo sem demor Procure se converter, para não ficar de fora